Salve, salve aí galera do YouTube, Malon Alves, apresentando Dance Mais mais uma vez, trazendo uma nova música gravada aqui em Singapura, certo? E apresentando meus amigos da Colômbia, Fábio, Elgin, fala um pouco para os tipos do Brasil, para os tipos do mundo. Semunha, Iní, Barraça, Indonésia, Semunha e Kuti, nosso irmão, que está de Singapura, que está de Uracelasai, vídeo Iní, vídeo YouTube, Goyangiri, 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 Goyangiri. Ok, isso é uma embajada, mas isso é para os indoneses. Agora ele que é em Espanhol. Amigos, aqui estamos em Singapura, estamos com Malon Alves de Brasil. Saludos a todos em mundo. Vamos com esse sexy guy, a bailar. Dale Malon. Eu sou Jing, Rachel. E eu sou Rachel, estamos de JL Fitness, Singapura. Música nova em breve no outro canal. A gente se vê. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.